Com a palavra o deputado Eduardo Azevedo para a leitura da ata da reunião anterior, das duas atas das reuniões anteriores. Ata da 29ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura em 26 de abril de 2023. A presidência do deputado Tadeu Martins Reite, às 14h09, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Caporese, segundo secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro secretário, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições quando lhes são encaminhados a proposta de emenda à Constituição nº 13 de 2023 e os projetos de lei nº 489, 490 e 495 de 2023. Os requerimentos de nº 418, 1.187, 1.205, 1.265, 1.266, 1.268, 1.270 a 1.290, 1.292, 1.294, 1.296 a 1.301 e 1.305 a 1.314 de 2023. Deixando de ser recebido nos termos do inciso 3º do artigo 173 do Regimento Interno, requerimento nº 1.208, 2.023, não havendo oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião. Em sua primeira fase, momento em que o presidente designa os membros das comissões especiais para emitirem parecer sobre o veto nº 1, 2.023 e sobre o veto nº 2, 2.023 e informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno. Os requerimentos nº 1.205, 1.270, 1.271, 1.273, 1.275 a 1.281, 1.286, 1.288, 1.289, 1.300, 1.301, 1.307 a 1.309, 1.311 e 1.312, 2.023. A seguir, são submetidos à discussão e votação e aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação final dos projetos de lei nº 3.58, 397, 415, 2.023. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se a segunda ordem do dia, momento em que vem à mesa e são submetidos os votos e aprovados, cada um por sua vez, requerimentos dos deputados Sargento Rodrigues e Ulisses Gomes, solicitando respectivamente a inversão da pauta dessa reunião, de modo que o projeto de lei nº 3.851, 2022, seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias em primeiro turno, que o projeto de lei nº 2.255, 2020, seja apreciado em último lugar. Anunciada a discussão em turno único, o projeto de lei nº 161, 2019, e tendo esta sido encerrada, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria a deputada Ana Paula Siqueira e o deputado Caporezo. Após são submetidos à votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovado o projeto, salvo emenda e rejeitado a emenda nº 1. Ficando, portanto, aprovado em turno único o projeto de lei nº 161, 2019. Nesse passo, a presidência registra a presença nas galerias de integrantes da União Junina Mineira. Ato contínuo tem sua discussão encerrada. Cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei nº 4.269, 4.742 de 2017 e 2.009 de 2020, e nos termos do artigo 82 do Regimento Interno, deixam de ser submetidos para votação. Na sequência, são submetidos à discussão em votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei nº 2.864, 2021, na forma do vencido em primeiro turno, e em primeiro turno, o projeto de lei nº 3.851, 2022, na forma do substitutivo nº 1. Anunciada a discussão em primeiro turno, o projeto de lei nº 883, 2019, tendo essa sido encerrada, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria, deputado Caporezo e a deputada Ione Pinheiro. E o deputado doutor Jean Freire, após o que é o substitutivo nº 1, submetido à votação nominal e aprovado. Ficando, portanto, aprovado em primeiro turno, o projeto de lei nº 883, 2019, na forma do substitutivo nº 1. Isto, posto, são submetidos à discussão em votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei nº 1.139, 2019, na forma do substitutivo nº 1, 1.497, 2020, na forma do substitutivo nº 1, e com a emenda nº 2.176, 2020, com sua emenda nº 1, 2.753, 2021, na forma do substitutivo nº 1. A seguir, tem sua discussão encerrada, cada um por sua vez, em primeiro turno, nos projetos de lei nº 2.909, 3.450, 2022, nos termos do artigo 82 do regimento interno, na votação nominal e aprovado em segundo turno, o projeto de lei nº 2.255, 2020, na forma do vencido em primeiro turno. Ato contínuo, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os deputados e deputadas para a ordinária de amanhã, dia 27, às 14 horas, com ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Ata da reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, em 27 de abril de 2023. Presidência da deputada Leninha. Às 14 horas e 15 minutos, comparecem a deputada Leninha, o deputado Duarte Bechir, as deputadas Ale Portela, André de Jesus, os deputados Betão, Carlos Henrique, Charles Santos, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Eduardo Azevedo, Leleco Pimentel e a deputada Lohana, e os deputados Lucas Lamar, professor Wendel Mesquita, Roberto Andrade, Vitório Júnior e Zé Guilherme. Com a presença de 17 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de coro e convoca os deputados e deputadas para a ordinária de terça-feira, 2 de maio, às 14 horas, com ordem do dia a ser publicada. Muito obrigado, deputado Eduardo Azevedo. Em discussão, as atas, não havendo quem sobre elas se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Sua ausência, deputado Andréa de Jesus. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputadas e deputados, ao povo que nos assiste, que acompanha, aqueles trabalhadores e trabalhadoras aqui da Assembleia. Parabéns também pelo seu dia ontem. Então, presidente, eu me inscrevi justamente para falar do dia do trabalhador, apontar desafios, mas também temos muito a que celebrar. Reconheço que a vitória do presidente Lula e o retorno do Ministério do Trabalho é muito importante para nós. Fizemos, nessa casa, na semana passada, uma audiência grande, cheia e muito legítima para discutir, ainda hoje, o trabalho escravo no Estado de Minas Gerais, números alarmantes, e nós conseguimos também identificar várias coisas que podem ser feitas por essa casa e pelo Executivo para nós enfrentarmos esse câncer que ainda existe na humanidade, que é o trabalho escravo, que é o trabalho não remunerado, que é o trabalho com a carga horária exaustiva, sem nenhum tipo de direito, inclusive, muitas vezes, trabalhando em troca de um prato de comida. É a realidade, infelizmente, concentrada no Estado, no Norte de Minas, embora é as lavouras de café do Sul que ainda utilizam naturalmente o trabalho escravo, mas os trabalhadores são imigrantes do Norte de Minas. Pessoas que deixam famílias em busca de oportunidade de trabalho e muitas vezes ficam presas, sequestradas dentro das lavouras de café, mas ainda também foram apontadas trabalhadoras domésticas que vivem essa situação. Terceira maior apreensão ou resgate de pessoas em trabalho escravo está dentro das casas de família, casas onde as pessoas ainda vivem, são chamadas da família, mas não têm lugar de dormir, passam, às vezes, o dia sem comer, só trabalham, e ficam, às vezes, são resgatadas pessoas, maioria de mulheres e negras. Foi o que afirmou o Ministério Público do Trabalho, foi o que afirmou o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, do Executivo, que a maioria das pessoas encontradas em trabalho escravo são negras, e nas casas de família são mulheres negras. Isso é uma afirmação da desembargadora do trabalho que aqui teve, ela falou, há mais de 15 anos que estou no Ministério Público do Trabalho, eu nunca resgatei uma mulher branca. Historicamente, são punidos com trabalho escravo aqueles que ousaram sair da senzala e, até hoje, seguem punidos pelo Estado. Mas o meu discurso, presidente, é também para falar do trabalho escravo moderno. Trago aqui o relato de um trabalhador que é a realidade de muitos brasileiros e mineiros que fazem entrega de alimentação para clientes de bairro de classe média na cidade. São os entregadores para o aplicativo. Recentemente, vimos um sendo açoitado por uma corrente de cachorro. Em sua maioria, são jovens, negros, moradores de periferia, que trabalham cerca de 12 horas por dia. São jovens que são superexplorados e, ao mesmo não são convencidos pelo discurso pós-reforma trabalhistas, que são trabalhadores autônomos, são empreendedores, são patrões. Essa ilusão é muito boa da gente discutir aqui, muito boa essa ideia de empreendedor. Ter autonomia para fazer seu horário, por isso trabalham 12, 14 horas por dia. Mas e quando a moto quebra? E quando ocorre um acidente mais grave? Coisa muito comum no meio do caos do trânsito, o acidente de moto, a cada 20 minutos é um acidente de moto. Mas nós estamos falando de trabalhadores jovens que muitas vezes ficam sequelas para a vida toda e não estão cobertos pela previdência. Essa normalização desse tipo de trabalho, dessa regulamentação de precarização do trabalho, a exploração de trabalhadores por empresas fictícias. Ninguém sabe quem é o patrão, qual é o endereço, onde estão, para onde vai o dinheiro desses aplicativos. Vem sendo normalizada na vida da gente. Mas os trabalhadores por aplicativo e todos os outros trabalhadores informais não possuem nenhuma proteção no caso de doença, de acidente de trabalho. A proteção que se estende à família também não tem direito. Licença maternidade não tem direito. Tão pouco aposentadoria. Além disso, são submetidos às jornadas de trabalho estudiantes por conta da baixa remuneração, três, quatro reais por entrega, quilômetros, muitas vezes responsáveis pela própria manutenção de todo o equipamento que usa. não tem nenhum equipamento de proteção, é apenas o capacete. O ministro, nessas condições de trabalho, absolutamente insalubre, perigosa, perigosa para o trabalhador, que não alcança os responsáveis pelo aplicativo, e nem nós, consumidores. Totalmente isento. Muitas vezes nem conhecemos o rosto desse entregador. Mas eu quero aqui anunciar. O Ministério do Trabalho e do Emprego, na pessoa do seu ministro Luiz Marinho, anunciou, no início desse ano, que encaminhará ao Congresso Nacional um projeto de lei regulamentando a atividade. A solução não é simples, nós sabemos disso. É preciso construir de forma democrática, com muita escuta, a ilusão da palavra empreendedor, que alimenta o pensamento de que nossos jovens são patrões ao estar o dia todo pilotando uma moto para entregar, às vezes, alimento, que eles passam o dia sem comer, entregando comida cheirosa para o outro e sem poder comer. Para debater isso, nós precisamos ouvir a sociedade, àqueles que defendem trabalhar sem direitos. E nós precisamos ouvir e construir uma legislação, e o ministro está aberto e consciente disso, que o objetivo de garantir direitos trabalhistas nunca foi para reduzir vaga de emprego, muito pelo contrário. É garantir que as pessoas tenham empregabilidade, tenham segurança, segurança para eles e que se estende à família, mas, principalmente, garantir que o nosso jovem tenha vida e possa sonhar com o mundo melhor. Então, o dia do trabalhador e da trabalhadora, quero continuar aqui lembrando o quanto essa casa e todo o espaço público só funciona porque, de fato, tem trabalhadores que levantam antes da gente, que garantem que o transporte público circule, a limpeza urbana garante segurança para a gente, a segurança alimentar está ainda na mão de várias mulheres que estão no campo, também vivendo sem direitos, mas que nós estamos lutando para que todos tenham direito. O trabalho é um direito social, está previsto na Constituição, também é direito ter emprego, ter renda, e que as pessoas possam trabalhar com segurança. Essa é a minha contribuição para essa tarde, parabenizar as minhas colegas trabalhadoras domésticas. Passei boa parte da minha vida como diarista, a gente trabalha por dia. Essa é uma realidade que eu não quero nem para os meus filhos, nem para os meus netos. O direito trabalhista é um direito social e que precisa alcançar todos, inclusive esses jovens hoje que estão aí colocando a vida em risco para entregar as coisas na casa da gente, inclusive alimentação. Obrigada, presidente. Essa é a minha contribuição. Uma palavra ao deputado Eduardo Azevedo. Boa tarde, senhor presidente Antônio Carlos, no qual também cumprimento todos os parlamentares. Boa tarde aos funcionários da casa, pessoas que nos acompanham pela TV Assembleia. É impressionante, não é? Quantas e quantas vezes nós vamos viver uma inversão de valores. Eu quero falar aqui hoje a respeito desse sistema, esse sistema corrupto, esse sistema ladrão, esse sistema assassino. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, quando nós deparamos com situações, grande parte daquilo que acontece na nossa vida é culpa do sistema. Por quê? Porque quando pessoas morrem na fila do SUS, é por quê? Porque houve corrupção. Houve corrupção e o dinheiro não pode ser revertido à população. Então, o sistema mata. O sistema mata também quando ele deixa de investir em segurança pública. Como foi o caso agora de Blumenau, onde aquele marginal lá invadiu a escola e acabou seifando a vida de várias crianças. Esse sistema que passa como um rolo compreensor sobre a vida das pessoas, além de fazer tudo isso, agora o sistema também quer calar você. Olha, mas como assim, Eduardo, o sistema quer me calar? Sim, o sistema quer te calar. E interessante agora, que o nome mudou. não se fala agora mais em censura. Falamos em fake news. E eu quero falar aqui hoje justamente de um projeto do sistema. Projeto esse que eles tratam como projeto da fake news, porém não. É um projeto que quer censurar você. Esse projeto, ele consiste simplesmente em devolver o monopólio da informação na mão da grande imprensa. Nós vemos hoje que a imprensa está desesperada, está perdendo o monopólio da informação. Por quê? Porque a informação está nas nossas mãos e a imprensa faz parte desse sistema. Por que eu falo isso? Porque eles estão muito interessados em aprovar esse projeto. Projeto da censura e não projeto do fake news. E você tem que começar a cobrar do seu deputado é a partir de agora. Porque depois que esse projeto for aprovado no Congresso, não adianta você cobrar mais não. Não adianta. Um dos pontos negativos do projeto, para quem não sabe, é que se vamos dar um exemplo, a imprensa vai lá e divulga uma nota. Aí você pega aquela nota e divulga na sua rede social. Você sabia que, vamos supor, se você divulgou no Instagram, na plataforma, no Twitter ou qual que for, a sua rede social vai ter que pagar aquilo para a detentora do assunto? Consegue entender por que eles estão tão interessados na aprovação desse projeto? E o pior de tudo isso vem aqui agora. Esse projeto do sistema, se ele for aprovado, se ele for aprovado, ele vai calar a população. Cobre do seu deputado agora. Por quê? Porque depois que ele for aprovado, não adianta mais. O que mais me chama a atenção é que o governo está tão desesperado para aprovar esse projeto, e essa notícia que saiu agora. Governo determina multa de um milhão por hora contra o Google. Se eles estão querendo censurar o Google, que é uma das maiores empresas do mundo, imagine o que eles vão fazer com você se esse projeto for aprovado. Por que eu estou dizendo isso aqui? Por que eles estão querendo já determinar uma multa para o Google? Sabe por quê? Porque o Google soltou uma nota dizendo os problemas que seriam ocasionados se o projeto da censura fosse aprovado. Já foram lá e estão tentando censurar o Google. Se censurarem o Google, imagina eu e você que somos uma agulha no pareio em relação ao Google. Agora, eu quero chamar a sua atenção para um ponto superimportante e perigoso. Se esse projeto, que eles dizem projeto de fake news, que não é projeto de fake news, que é um projeto do sistema, que eles querem aprovar, e de todas as formas for aprovado, você sabia que vai ter uma agência reguladora? Olha, preste atenção, uma agência reguladora. E essa agência reguladora, ela vai ser instituída por quem? Pelo governo. E o pior, é essa agência reguladora, que eles não falam para você, é que vai ditar o que é verdade e o que não é verdade. Já pararam para pensar que absurdo nós estamos vivendo? Vou dar um exemplo para vocês. O Cleitinho, que gosta muito de fiscalizar, se ele começar a fazer uma fiscalização, chegar a algum local para poder fazer a fiscalização, pegar algum ato ilícito no momento em que era fiscalização, e essa agência reguladora falar que aquilo é fake news, vai ser classificado como fake news. Vai segurar a nossa liberdade, a nossa prerrogativa de fiscalizar, porque os deputados vão virar refém da agência reguladora. Agora, eu quero chamar a atenção para os cristãos. Olhem só para você ver que absurdo. Nós, hoje, cremos em Jesus. Se você vai lá na sua rede social e posta a sua crença em Jesus, e essa agência reguladora fala que aquilo é um fake news, você vai estar disseminando uma mentira. Então, vocês conseguem observar que esse projeto é um perigo, que não tem nada de projeto de fake news, é um projeto de censura, um projeto do sistema que quer calar a população brasileira. E eu volto a falar aqui novamente, cobre do seu deputado federal agora, porque se você não cobrar agora, depois você não consegue mais cobrar. É um projeto completamente contra a liberdade, e nós precisamos levantar para que isso não aconteça no Brasil, porque uma das principais características de um país democrático é a nossa liberdade. Liberdade de expressão, liberdade religiosa, nós precisamos ser garantidos. Então, é um projeto do sistema que não trata de fake news, trata de censurar você. Volto a afirmar, se ainda o projeto nem sequer foi aprovado, uma empresa de renome como o Google, de renome mundial, lançou uma nota dizendo que a internet poderia ficar pior, pior, se o projeto fosse aprovado. Eles já expediram aqui, o governo determina multa de um milhão por hora contra o Google. Se estão querendo censurar o Google, imagina o que eles vão fazer comigo e com você se esse projeto for aprovado. Portanto, nós não podemos calar. Presidente, é o que eu tinha para a fala de hoje. Muito obrigado, deputado Eduardo Azevedo. Com a palavra, deputado Caporizo. Com a palavra, deputado Caporizo. Na tua ausência, deputado Leleco Pimentel. Com a palavra, deputado Leleco Pimentel. Na tua ausência, eu vou passar a presidência para o deputado doutor Maurício, onde, nesta oportunidade, eu usarei também esses 15 minutos para minhas manifestações. Muito obrigado, doutor Maurício, aqui em me substituir. com a palavra, deputado Antônio Carlos Arantes para o seu pronunciamento. Sr. Presidente, Sr. Presidente, deputado Dr. Maurício, nobres colegas, senhoras e senhores, telespectadores da TV Assembleia. venho aqui manifestar, venho aqui manifestar, primeiro, a satisfação de ter participado na sexta-feira e no sábado de dois eventos importantíssimos para o Brasil. um foi aí da abertura da safra da cana, lá na empresa entre o Uberaba e o Uberlândia, do José Francisco e investidores, a CMA. Ali está a prova do tamanho da importância do nosso combustível à base da cana, o combustível verde, o etanol e também açúcar. Uma empresa moderníssima, talvez a mais moderna do Brasil, acredito, e que ali a prática ambiental, social e econômica é de uma evidência muito grande, o que tem de melhor. E foi um prestígio muito grande da família do Sr. José Francisco, com a qual a gente tem o nosso reconhecimento pelo profissionalismo e com respeito aos trabalhadores, com respeito ao meio ambiente e gerando muita riqueza para o nosso Brasil, esse combustível tão limpo que é o etanol. E também dessa entidade tão importante, aí é o Ciamig, que é o sindicato do álcool e do açúcar, presidida pelo Mário Campos, esse jovem, que também é uma liderança muito expressiva. E aí estava o que tem de melhor no Brasil, estava inclusive o deputado Cristiano Silveira, foi uma alegria estar com ele também, nosso presidente Tadeu, eram mais de dez deputados estaduais, uns quatro federais, lideranças, representando o nosso governador, estava o secretário Fernando Passalho. Então, é um evento superimportante da abertura da safra da cana, que vai ser recorde esse ano novamente. E também, foi no sábado, a Expo Zebu, a abertura da Expo Zebu, que é a maior feira de gado zebu do mundo. É um modelo, é fantástico. E lá, em Uberaba, junto também com o governador Romeu Zema, junto também com o nosso governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, o de Goiás, o Ronaldo Caiado, muitos deputados estaduais, federais, nosso presidente Tadeu estava também nos representando, e nós estávamos lá com ele. Enfim, o que tem de beleza e de riqueza e de avanço tecnológico da pecuária brasileira. Esse zebu que veio da Índia, há mais de 100 anos, por ali, desbravadores, pessoas que tinham uma visão muito maior, e, através desses cruzamentos, conseguiu trazer para o Brasil e, ao mesmo tempo, fazer aqui a grande evolução da raça, hoje, que é admirável. Inclusive, é um evento internacional, mais de 20, 30 países estavam lá presentes. Então, temos que enaltecer o trabalho da Expo Zebu, lá no Gabriel, presidente da sua pessoa, no Gabriel Marques, Garcia, Marques, Garcia, cumprimentar aí todos os expositores, todas as lideranças da Expo Zebu, e a prefeita de Uberaba, que lá também nos recebeu, de forma também muito, muito, sempre, sempre muito educada, sempre muito atenciosa. e lá também tivemos a oportunidade, um dia antes, de inaugurar também a abertura da Feira da Mendo Pequeno Produtor, junto com a Emater, junto com o IMA, com a Secretaria da Agricultura, com a FAENG, através do nosso presidente, Toninho Ernesto de Salvo, onde é uma exposição maravilhosa dentro da Expo Zebu, e não foi num lugar, no cantinho, não, foi num ponto estratégico, coisa de grandeza mesmo, na valorização do nosso queijo, dos nossos doces, do que tem de melhor dos nossos produtores rurais, e normalmente ali são os pequenos produtores que estão presentes. E aproveitar para convidar também cada pessoa que está nos assistindo, cada deputado, e gostaríamos de pedir aos nossos deputados, nossas deputadas, que também promovesse a nossa Feira do Produtor Rural também, dos nossos pequenos produtores, que vai ser aqui na quinta-feira, viu, meu amigo Oscar, deputado Oscar, quinta-feira, vai ter a Feira aqui na porta da Assembleia, vai ser mensal, era anual, conseguia na época, junto com o nosso deputado presidente Agostinho Patruso, é um trabalho direcionado, organizado junto com a EMATER, EMATER é fundamental, decisivo, inclusive, para definir quais são os produtores que estão preparados para trazer o que tem de melhor para vender aí para os consumidores de Belo Horizonte, não só de Belo Horizonte. E agora, com o nosso presidente Tadeu, nós conseguimos viabilizar que essa feira seja mensal, todo mês, na primeira quinta-feira, o pessoal recebe o salário aqui da Assembleia e vai ter dinheiro para gastar ali na nossa Feira do Produtor. Vai ser um show, vai ser, e vai ser transformado até em uma atração turística, se Deus quiser, vai ser ali na porta da Assembleia, aqui bem na praça, não vai ser aqui na parte coberta, não, lá fora, para ter bastante espaço e para facilitar a mobilidade das pessoas. Então, vai ser quinta-feira agora, às nove horas, chegando às oito horas, já vai ter muita coisa boa para o pessoal comprar. E nós gostaríamos de convidar os deputados, os servidores desta casa, e que o pessoal fizesse essa corrente positiva, porque feira livre é gerar emprego, é renda, é desenvolvimento, e aí os produtos são de excelente qualidade. Nosso queijo hoje ultrapassou as fronteiras do Brasil, ganha prêmio internacional, vai estar aqui, à disposição do nosso povo, vai ter todos os tipos, doces, farinhas, bolos, legumes, verduras, frutas, frutas vermelhas, vai ter o que tem de melhor aqui na nossa porta da Assembleia. Eu quero agradecer ao nosso presidente Itadeu e também todos que participaram ativamente desse processo também. Agora eu vou falar de coisas ruins, infelizmente, até provocado pela oradora que me antecedeu, foi a primeira oradora, onde ela fala de trabalho escravo. Primeiro, o dia do trabalho. Dia do trabalho, esse ano nós não temos o que comemorar, não temos, porque vemos aí a quantidade massiva, massiva, a massa de gente sendo desempregada, perdendo seus empregos, a esperança, aí no desespero, e não é pouca gente, os números são assustadores. É só olhar as empresas, vou dar um exemplo, empresas do setor agropecuário, muitas empresas deixando de investir, e muito, com medo do que está vindo pela frente, e o que está acontecendo pela frente não, o que já está acontecendo hoje. Crédito reduzido, juros altíssimos e ainda manifestações políticas do governo federal contrária ao produtor rural. Isso tem gerado uma insatisfação, uma insegurança muito grande e automaticamente gerando desemprego. Mas não é só no campo, não, é na cidade também. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com alguém do alto escalão da Justiça Mineira, e disse que nunca se houve tantos processos de falências, tantas inseguranças, tantos processos de gente fechando seus, mesmo com o contrato, fechando seu comércio, e aí gera ali um processo. O momento não é de comemorar. O Dia do Trabalhador esse ano é um ano que nós não podemos comemorar, porque estamos vendo de forma elevada os números do desemprego no Brasil. Mas falou isso aqui de trabalho escravo. Eu também citei algo que eu repugno de forma, assim, extrema é o tal do trabalho escravo. Isso, para mim, é coisa assim que é abdominável. Não podemos aceitar, não podemos admitir trabalho escravo. E temos um grande exemplo de trabalho escravo no Brasil, que foi o programa deste atual governo, no mandato anterior dele, onde tinham os mais médicos. Os mais médicos vieram os cubanos para o Brasil e trabalhavam de forma de escravatura mesmo, porque ganhavam lá mais de 10 mil reais, mas eles ficavam com apenas dois e pouco, 3 mil reais, e o resto mandavam para Cuba, para o regime comunista. Essa é a realidade. Isso é trabalho escravo. Quando se fala de trabalho escravo nas propriedades, e, às vezes, a gente vê reportagem e a gente fica ali assustado. Às vezes, não vou falar isso, que isso é uma lógica, que isso é uma regra. Não, não é. Mas, se existe ainda, realmente é possível. E a gente vê casos que a gente não pode admitir. Às vezes, até, em alguns casos, de carvão, em algumas fazendas, não podemos admitir e sabemos que isso até acontece. Agora, quando uma deputada vem aqui e fala que no sul de Minas, os cafeicultores assediam trabalhadores do norte de Minas para escravizarem suas propriedades, isso nós não podemos admitir. Isso não é verdade, isso não é realidade. Um caso ou outro pode ter, talvez, ali, divergência, talvez, de documentos ou, às vezes, de uma instalação que, às vezes, pode deixar alguma coisa a desejar. E chega uma fiscalização numa propriedade. Faz ali um check-list, se 99% do check-list estiver correto, apenas um item não estiver, já é caracterizado como trabalho escravo. Aconteceu o caso, por exemplo, na cidade de Iberaci, onde uma fazenda, umas três ou quatro fazendas foi caracterizada como trabalho escravo, tinha que retirar os trabalhadores da escravidão e levar de volta para a Bahia e nenhum queria voltar. Nenhum queria, porque eles estavam ganhando 300 reais por dia. Isso há três, quatro anos atrás. o ano passado não foi diferente também em algumas abordagens, onde dizia que ali tinha um trabalho escravo, que a pessoa morava em um alojamento melhor do que na casa do dono da propriedade. Tinha tudo, tudo, tudo. E, de repente, algum item ou outro, às vezes, um colchão, que na casa da gente, às vezes, na zona rural da nossa casa, às vezes, não chega a tal da dimensão correta. Mas o do trabalhador, às vezes, falta um detalhezinho, qualquer naquele colchão já é caracterizado como trabalho escravo. Se, às vezes, é um banheiro para mais de uma pessoa, duas, três, sei lá quantas, também está fora da lei. Ou seja, há uma hipocrisia nesse sentido. Nós não admitimos, não apoiamos e entendemos que o ser humano tem que ter liberdade, tem que ter conforto, tem que ter respeito e tem que ter salário. Eu não conheço um caso no sul de Minas. Não conheço. Se teve, eu não conheço. porque a maioria chega a mim que foi a abordagem ali que foi caracterizada de trabalho escravo, que o trabalhador não estivesse ganhando acima de 200, 300 reais por dia. Não conheço. Trabalho escravo é como ela disse a gente trabalhar por um prato de comida. Só se for lá em algum lugar que eu não sei aonde. Mas na nossa região, no meio dos nossos produtores, isso não é comum. Tem um caso que eu não vou citar o nome do fazendeiro, um dos homens mais corretos, um dos homens mais organizados das fazendas que você chega lá e a coisa melhor que existe. E apenas, e o trabalhador, ele trabalha com a maquininha de café apanhando o café. E só ganhando mais de 300, 400 reais por dia, deputado Oscar. Só que o produtor comprava o combustível. Eu disse, não, esse combustível tem que ser fornecido pelo fazendeiro. ou seja, foi caracterizado o trabalho escravo. Saiu na rede de grupo, saiu em uma mulher. E jogou o nome daquele fazendeiro aí como uma pessoa que não cumprisse as bênçãos. Ou seja, precisamos, sim, discutir trabalho escravo, mas discutir com respeito e caracterizar o que realmente é escravidão. E vou falar para vocês, dificilmente vocês vão encontrar alguém onde eu conheço muito que é a nossa região, não tenho dúvida que não existe. Porque, primeiro, que produtor nenhum vai querer passar por um vexame desse e colocar o seu nome sujo na praça. Uma fazenda que seja caracterizada como trabalho escravo, ela perde crédito financeiro e também perde crédito com a sociedade. Então, falar de trabalho escravo, generalizar isso para mim é muito grave. E esta casa precisa repensar muito esse tipo de colocação, porque isso não faz bem para o Brasil e não faz bem, inclusive, para o produtor. Eu conheço um grande empresário de Belo Horizonte que tinha uma grande fazenda de café não muito próxima da gente, do sul de Minas, mas fica entre o sul de Minas e essa região nossa aqui de Belo Horizonte, que assim que terminou a colheita de café, ele arrancou toda a lavoura e colocou aligado de corte. Não aguentou a mais as denúncias vazias, absurdas e fiscalizações desonestas. A fiscalização correta, com equilíbrio, ela é bem-vinda, ela é normal e ela deve ser feita. Eu conheço casos de fazendeiros que foram fiscalizados, viram ali algumas detalhes que achavam que não estavam em conformidade, foi levantada a questão para ele e ele pediu um tempo e corrigiu-se. Isso é comum. Agora, chegar simplesmente a pessoa cumprir a noventa e tantos por cento das obrigações, às vezes um erro e às vezes um erro até de interpretação. Às vezes um erro de interpretação. Ele manda a caneta ali e torna aquela pessoa como um escravo. Isso realmente nós não podemos admitir e pode ter certeza. Está chegando novamente a colheita de café. E muitos produtores hoje estão mecanizando tudo com medo até de contratar mão de obra manual em função dos exageros. E aí quem é que paga quanto? As próprias pessoas mais pobres que vão ficando sem emprego. Mas é isso, o meu repúdio a colocações onde colocam o nosso produtor rural, principalmente o nosso produtor de café do sul de Minas, como pessoa que convive e que aceita o trabalho escravo. Nós não admitimos e isso não é uma realidade no nosso meio. Então, obrigado. Parabenizar, deputado Antônio Carlos pela sua fala brilhante e retorno à presidência ao excelentíssimo deputado Antônio Carlos Arantes. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia. Compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão as mesmas inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Com a palavra, deputado doutor Maurício, para a sua manifestação. Presidente, agradeço e você me ceder esse tempo. Eu gostaria de complementar as palavras do deputado Antônio Carlos Arantes. quando ele falou do agronegócio, do produtor rural, da Exposebu, do início da safra de cana lá no Triângulo Mineiro, mexeu com o meu subconsciente. Primeiro, porque eu fui criado lá no meio rural, sou produtor rural, sempre trabalhei nessa área e estudei em Uberaba, onde eu formei na FFMTM, Faculdade Federal de Medicina do Triângulo Mineiro. e eu tive a oportunidade de trabalhar alguns anos como assistente médico na Exposebu. Era uma semana, dez dias de festa, então eu participava de toda aquela festa muito bonita, com o desfile dos animais zebuínos que desenvolveram, ajudaram a desenvolver muito o Triângulo Mineiro. E quando ele falou da safra de cana do início, eu lembrei também do agronegócio. E quero fazer jus às palavras do deputado Antônio Carlos. O nosso agronegócio está sendo denegrido, especialmente pela esquerda radical, pelo nosso governo maior, que é o presidente Lula. Tem falado mal do produtor, do grande produtor, do agronegócio. E o agronegócio, todo mundo sabe, que ele alavancou o Brasil. ele alimenta um terço, praticamente um terço da população mundial. É o que está trazendo a maior riqueza para o nosso país. Quando se fala que o agronegócio, que o grande produtor, está só desmatando, está só poluindo, então está denegrindo o produtor rural, que traz muito emprego e muita renda. Então nós estamos vendo nenhum desemprego, porque nós temos desestimulado a produção. É tanta fala no sentido negativo da agroindústria e do agronegócio que o emprego está emergindo. O ano passado, o agronegócio estava em alta, a agroindústria também. Eu sou produtor, sou pecuarista, então vendi boi, o ano passado, a R$ 330,00 a rouba. Estou vendendo agora essa semana a R$ 250,00. Com muito agrado, estou conseguindo R$ 250,00. Então houve uma queda expressiva exatamente pelas falácias negativas referentes ao nosso produtor rural, ao nosso agronegócio. Então nós temos que ter cuidado, porque, como eu disse, nós lá no rural alimentamos um terço do mundo, trazemos emprego e renda para o brasileiro em geral. Então, quando se fala mal desse item que é o agronegócio, nós estamos atacando e é o Brasil, é diminuindo o emprego e a renda, fazendo cair o preço da soja, do boi e de todos os produtos que nós estamos produzindo com abundância. Então, o nosso ministro, quando foi à China, junto com a equipe do governador Lula, ele fez uma fala muito pejorativa para o Brasil. Ministro das APACs, que tinha que proteger o produtor rural e não falar mal. Ele disse que o produtor desmata muito, que o produtor está intoxicando o Brasil com muito veneno. E alguém disse esses dias aqui no próprio Assembleia que a Tereza Cristina, que foi a maior, no nosso entender, a maior ministra da agricultura, hoje uma grande senadora por Mato Grosso, ele disse que a Tereza Cristina era a rainha do veneno. Eu achei isso um absurdo, porque ela ajudou a alavancar o emprego e a renda e a água e a indústria. Então, é isso. Parabenizo mais uma vez, presidente, pela sua fala e muito obrigado. Muito obrigado, deputado doutor Maurício. Desgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fala da hora do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência informa que foram aprovadas conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos números 1.178, 1.336, 1.342, 1.345, 1.352, 1.354 e 1.356, a 1.360, 2.023 da Comissão de Transportes, 1.328 e 1.332, 2.023 da Comissão de Meio Ambiente, 1.334, 1.335, 2.023 da Comissão de Saúde, 1.364, 2.023 da Comissão de Minas e Energia, 1.368, 1.370 e 1.373, 1.375 para 1.377, 1.379 e 1.382 de 2.023 da Comissão de Direitos Humanos, publicos para fins do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Saúde, reunião ordinária de 19 do 4º de 2023, Comissão de Direitos da Movié e de Transporte, reuniões ordinárias de 25 do 4º de 2023, Comissão de Assuntos Municipais de Cultura e Direitos Humanos, de Fiscalização Financeira, de Meio Ambiente e de Minas e Energia, reuniões ordinárias de 26 do 4º de 2023, e Comissão de Defesa do Consumidor, reuniões ordinárias de 27 do 4º de 2023, ciente e publique-se. Requerimento sujeito também, requerimento número 1.046 de 2023, da deputada Chiara Biondini, solicitando desequivamento do projeto de lei número 3.790 de 2022. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 32º do artigo 232 do regimento interno. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 3, às 14h, quarta do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Muito obrigado a todos. Obrigado.